Claudinho, Eduardinho, Cabeção e Lipe Vai arrumar problema Claudinho, eu dei três pontos, tá, por favor É isso aí, agora eu gostei, moleque Faz uma massagem na coxa dele Faz uma massagem na coxa dele, Eduardinho Vambora, vambora, Eduardinho Para de errar a bola de braço Verdade, vambora Se o Cabeção ganhar, segura essa resenha Eita! O Nanico voltou Vai pingar, vai pingar Aí não, essa bola aqui o Nanico pega inteiro Olha Joga porra de uma, meu amigo Joga porra de uma, seu merda Filo do que quer? O Nanico ainda jogou a areia nele O Nanico ainda jogou a areia nele Você, Janari, eu e Guilhermin? Ai, meu Deus do céu, Lipe Gente, eu fico bem, meu É você, Eduard Que horas estão chegando? 4h30? 4h30 Eu acho que a gente tem que chegar até um pouquinho mais cedo Porque tá começando a ficar crowdiado, tá ligado? Primeiro jogo hoje, tava lotado É você, Eduard 4h30, então? É muito quente Só falar a hora, pô Te mando mensagem hoje Pagar o que eu bebi, pô Ah, vai Porra, Babalu Eu te dei maior moral no vídeo hoje Tu não comenta a porra do vídeo, hein A bola que tu virou ontem lá no Juninho Não precisa Manda tua esposa entrar e comentar só Faz kkk, alguma coisa Ah, Eduard é menor Qual, Eduard? De verão O que que ele fez? O verão Quem enche a praia, né? Ah, é O verão O Cabeção chegou e perguntou na live ontem E aí, o que que enche a praia aqui? Aí, o Eduard O verão Na live O Cabeção tá vendo aí, a praia tá lotada Tudo que enche a praia, Eduard Verão E o Júlio Quer show, vai pro teatro Eu vou deixar, vai pro teatro Caralho É a mulher do Renan É? Não E a pior bola é essa ali? É minha pior, velho Pode ir Será que eu vou ver aquele vídeo do Foi o nome do ano passado? Eu ia ressaltar mesmo, né, cara? Ah, já ganha, né? Tá pedindo Caralho, qual o nome? Assassino Vai Fala, filho Fala, Kibbe Fala, Kibbe Aqui, Kibbe Comigo Pois é, linda Tá o seu do milhão Oi Fala, Júlio Fala, Fala, Júlio Fala, Júlio Fala, Júlio Pô de rir, mano Escreve aqui, aqui onde eu te pego aqui no Norte Pô de rir Vô... Pô de rir As notícias não são boas Ahn? As notícias são horríveis Mas a mãe eu te dou, tá? Já chega assim, né? Tá. Dá mais uma cerveja. Alguma coisa tá pagando o cartão aqui? Não, né? Ele aceita, como é? Aqui? Cerveja? Não. Ah, não, não sei. Brincadeira aqui. Ah, a cerveja aceita? Cerveja aceita. Você já pagou? Ainda não. Então... Emanuel, pega mais... Você aceita cartão, mano? Valeu, eu gosto de... Aceita? Mais ou menos? Aceita? Quanto que é a cerveja? Sete. Sete? Pega mais uma pra mim lá, por favor. Quando eu for pagar, então, eu pago o que eu te dei. Eu vou ler o cartão um pouco. Ah, amanhã tu me dá um dinheiro bom. Então tá, eu preciso mais de cinco só. Gustavinho lá. Vai fumar? Não.